Pessoal, tá havendo boicote ao problema dos três corpos, uma série chinesa baseada num livro chinês, muito bom, o livro é muito bacana. A série também é legal, tem algumas coisas realmente que eu acho que a crítica do pessoal tem razão e coisa e tal, mas via de regra é muito boa a série. Mas a questão é, por que boicotar uma obra de ficção científica? Qual que é a lógica por trás disso? Vamos tentar entender o argumento do pessoal aqui, essa notícia foi sugerida por Replicante e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse aqui é o vídeo do por que eu estou boicotando The Three Body Problem, ou seja, o problema dos três corpos. E é o vídeo desse rapaz aqui, ele tem um canal pequeno, tá um canal de ficção científica, com 7 mil inscritos, e ele fez esse vídeo por que ele está criticando, ele está boicotando o problema dos três corpos. O canal dele é um canal exclusivamente de crítica sobre vídeos, séries e livros de ficção científica, e ele decidiu nem falar sobre o problema dos três corpos por que ele está boicotando. Por que, né? Eu achei estranho isso, porque eu, por outro lado, gostei da série, achei bacana e coisa e tal, e sempre dizer assim que, ah não, ok, é uma série chinesa, então tem que boicotar a série chinesa, faz sentido isso, né? Assim, não é por isso que vamos boicotar a série chinesa. E aí vamos ouvir os argumentos do cara aqui, ele fala o seguinte, a primeira coisa que ele disse que ele está boicotando, ele leu o livro, ele fez até uma crítica do livro, ele está boicotando a série, né? E daí, uma coisa que ele aponta é que a série tem cenas muito longas, é muito repetitiva, faz a mesma coisa várias vezes. Isso é uma crítica que eu também fiz, tá? Se vocês quiserem ver o meu canal lá, eu estou mate na mão, e eu já estou no terceiro capítulo desse problema dos três corpos da primeira temporada, e, ah, eu reparei isso também, algumas cenas são muito esticadas, eu falo isso até no final aqui desse terceiro capítulo, que tem uma cena que eles gastaram um terço do episódio inteiro, quase 20 minutos falando sobre um assunto, sendo que podia ter falado aqui em cinco minutos, ficaram esticando, 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 enfim, mas ok, assim, nenhuma série é perfeita, né? Todas elas têm suas características e coisa e tal, a história em si é interessante, e, aliás, vira até um argumento para você assistir o meu vídeo ao invés de assistir a série original, porque eu falo rapidinho, eu explico rapidinho cada pedaço da série, você não precisa ficar vendo a série original. Ao invés dos 40 minutos do terceiro episódio, você vai entender o episódio inteiro com 13 minutos só, eu explicando a história para você, né? Enfim, e 13 minutos porque eu faço uma recapitulação dos dois primeiros episódios. Enfim, o argumento dele basicamente não é esse, ele fala que tem esses problemas de formato, da música, que ele acha que a música é muito parecida com a música do Blade Runner, e que ele acha até que os vídeos vão cair por copyright no YouTube, porque é muito parecida a série com o Blade Runner, e até que não caiu, mas nunca se sabe, né? E a grande crítica que ele faz aqui é a seguinte, ele fala que o Liu Sixtin, que escreveu esse livro, né? Na verdade é uma trilogia, são três livros, O Problema dos Três Corpos, A Floresta Escura ou Floresta Sombria, e O Fim da Morte. E o que ele fala é o seguinte, o problema é que ele ganhou esse prêmio, e ficou muito famoso na época, porque foi uma confluência de fatores. Na época havia uma briga grande na academia, o pessoal que define quem ganha o Hugo Awards, o Hugo Awards é o grande prêmio da ficção científica, tá? As melhores histórias ganham esse prêmio Hugo Awards, né? Então, havia dois grupos, o pessoal mais à esquerda, mais da Justiça Social, que estava reclamando que todos os ganhadores do Hugo Awards eram americanos, brancos, homens e não sei o que lá, e queriam mais diversidade no prêmio. E do outro lado, o pessoal mais à direita, mais libertário, coisa e tal, que, ao contrário, estava reclamando de lacração em séries e coisas e tal, que estava tendo muita série sendo produzida, muitos livros sendo escritos, cheios de lacração, e isso prejudicava a ideia da ficção científica, que é justamente a observação de uma lógica diferente do mundo, né? E aí, por um acaso, acabou que o Liu Sik-xin ganhou unânime, de forma unânime, ganhou de todo mundo, dois lados. Por um lado, o esquerdista votou no cara porque ele é um autor chinês. O autor chinês, na visão deles, ele está fugindo do paradigma de um autor branco-americano ganhando o Oscar, ganhando o prêmio Hugo. Então, agradou o pessoal da esquerda. E o pessoal da direita, o pessoal libertário, gostou por quê? Porque a história não tem lacração, não tem aquele negócio de personagem feminina empoderada, não tem homossexualismo, não tem nada. A série é a série de ficção científica tradicional, uma volta às origens, não tem lacração nenhuma. Então, agradou os dois lados, curiosamente, a obra do cara, né? E ganhou o prêmio naquilo ali. Então, essa foi a preocupação dele. Olha só a crítica que ele faz. Não, porque esse cara ganhou só por causa disso. E também, segundo ele, o livro é xenofóbico, né? É contra uma invasão de aliens. E aí ele critica a história. Não porque esse negócio de xenofobia com aliens que não pode... O que é disso, cara? Evidentemente. Que não pode, você não pode tratar o alien como um inimigo. Gente, mas é aquele negócio ao contrário, né? É a história que o cara tá contando a essa. É o que mais tem a história de ficção científica com um alien maldoso fazendo coisa, né? Não tem lógica nenhuma isso, né? Mas o mais curioso é que, em determinado momento, ele fala que tem uma cena, e, de fato, tem essa cena logo no primeiro episódio. Eu nem falei dela na minha revisão porque não achei que era algo importante. Em que um general que tá comandando a investigação lá da parada, né? Dos cientistas que tão morrendo. O general vai lá e fala que... Tá vendo a importância de você ter um governo centralizado? Como que um governo centralizador, único, é muito mais importante? Esse negócio de partidos disputando, isso acaba enfraquecendo o governo na hora de disputar com alguma coisa, se é ruim e não sei o que lá. E ele entendeu isso como uma coisa, né? Um elogio ao regime chinês e uma coisa criticando a democracia. E, de fato, tem essa cena, né? Mas a verdade é que, se você olhar ao longo do livro, o que você vai perceber é que esse governo... Eu nem falei isso na minha revisão porque eu não queria dar spoiler, né? Mas já tem alguns spoilers. Então eu vou dar um spoiler da história mais adiante sobre esse ponto aqui, né? E, diga-se de passagem, é um spoiler que tem no livro. Eu não sei se eles vão fazer isso na série. Tá? E ainda é mais pra frente isso, tá? É mais pro final do primeiro livro, início do segundo. Porque, na verdade... Então, tá dado aviso de spoiler, né? Se você não quiser ouvir, pula aí um minutinho nesse vídeo pra você pular o spoiler aqui. Na verdade, mais adiante, o que vai ser mostrado é que esse governo autoritário não consegue resolver a invasão alien. O problema é muito maior do que ele. Então é uma besteira essa ideia. Então, na verdade, ele falou que leu o livro, né? Então eu não sei se ele não prestou atenção nisso ou o que foi. Porque, na verdade, o livro, em última análise, tem uma crítica a essa forma centralizada de governo de tomar decisão. Porque isso falha na hora que precisaria, né? Inclusive, essa cena, eu imagino, faz até parte desse arco. Eu não lembro direito, porque eu já li o livro já tem um tempo. Mas eu imagino que faz até parte desse arco, né? Ele se mostra se não porque o nosso governo, todo centralizado, vai resolver o problema e coisa e tal. E, no final das contas, falha em resolver o problema. E, no final das contas, são outras iniciativas que acabam resolvendo o problema descentralizadas e coisa e tal. Não quero dar mais muita dica, porque a gente ainda vai chegar lá, né? Então, essa é a lógica. Então, eu não entendi por que ele tá criticando. Ele tá criticando só por causa do tema ser alienígenas, porque não tem representatividade na série. E, em determinado momento, ele critica aqui, ó. Aqui ele tá falando do general, né? Que tá falando, não? Do coisa centralizado, que é muito bom e coisa e tal. E depois ele fala que a atriz principal, ela é uma supermodelo de 19 anos que tá interpretando uma física nuclear e coisa e tal. E, aqui, né? Que é uma modelo de 19 anos que tá interpretando uma física nuclear. E, ok, realmente, é pouco provável uma pessoa de 19 anos ser uma chefe de pesquisa de física nuclear. O que mais tem por aí é atriz mais nova do que o personagem interpretando o personagem mais velho. e a crítica dele é que isso daqui objetifica a mulher, né? Porque a mulher tá sendo valorizada pela sua beleza e coisa e tal. Eu não sei se tem muito isso, não, né? Mas, enfim, essa é a crítica que o cara faz à série. Ele diz que não tá boa e coisa e tal. E aí que eu falo pra vocês. Eu temo esse tipo de crítica. Por quê? Porque a Netflix também está fazendo uma série a partir desse mesmo livro. que deve sair daqui a pouco. A da Netflix não saiu ainda. A que tem é a original feita pela Tencent TV. E a Tencent TV não tem lacração nenhuma. Não tem nada de lacrosfera. Eu tô com medo, justamente com essas críticas, a série da Netflix sair totalmente lacrada. Vai ser até interessante da gente ver a comparação das duas, né? Como é que vai ser a coisa das duas. Então é isso daí. Eu acho que as críticas do cara... Algumas procedem. O que ele fala sobre ser muito lento a coisa. É verdade. É muito arrastada. Parece que o pessoal que produziu a série recebe por minutos. Quanto mais minutos tiver na série, mais você ganha. Aí o cara fica arrastando aquela cena infinitamente, né? A primeira temporada tem 30 episódios. De 40 minutos. Então assim, é muito demorada a coisa. Mas a história é legal. A história do livro é bacana. E até aqui o livro... A série tá bem honesta em relação ao livro. Parece que já me avisaram que mais pra frente eles colocaram personagens novos pra esticar mais a coisa. Enfim. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou fazer essa revisão lá no meu outro canal, Tomate na Mão. Não deixa de se inscrever lá pra você ver isso. Aqui, o primeiro episódio é esse daqui. E eu já fiz o segundo e o terceiro também. Tenho feito aí com alguma frequência. Espero vocês lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.